O evento de hoje, a Caravana da Família Nação Agro, é um evento em parceria do Senar com o Canal Rural. É um projeto que visa falar com o pequeno e médio produtor rural, levando capacitação, levando informação para aumentar a renda do pequeno produtor. Hoje aqui nós temos o Sindicato Rural, a FAESP presente, o Senar e o SEBRAE São Paulo, junto com seus escritórios aqui da região. Então é uma forma do produtor participar de palestras sem custo nenhum, onde ele vai estar tendo informações importantes, como o meio ambiente, o torga, a questão dos recursos hídricos, a questão de assuntos de gestão da sua propriedade, da cadeia produtiva de leite. E também agregando valor para que ele possa se manter na atividade, mas com renda, que é o principal. O SEBRAE entra também como parceiro do Canal Rural e do Senar para complementar informações. Então existem alguns eventos que o SEBRAE é chamado, além de falar em empreendedorismo, que estará agora em todos, também para fazer temas específicos. Hoje é um caso, nós vamos trazer um case de sucesso do programa Vale Histórico, lá do SEBRAE de Guaratinguetá. Hoje nós estamos aqui na região de Fernandópolis, em Votuporanga, para compartilhar com as pessoas, com os empresários e com as lideranças locais, uma experiência que nós desenvolvemos, uma experiência positiva que foi desenvolvida lá no SEBRAE de Guaratinguetá, onde nós conseguimos integrar sete municípios, os sindicatos rurais, as lideranças regionais, para melhorar o ambiente empreendedor. Então é fazer com que a realidade dos empreendedores seja refletida no serviço do município. Nós vamos lançar hoje o programa Empresário Rural e Empreendedor. E que falamos de gestão, gestão da sua propriedade, como ele pode produzir melhor, como ele pode gerenciar os custos da sua produção, como ele pode comercializar. Aqui no evento de hoje, para a região, esse ano, o SEBRAE Votuporanga, ele está com... E o SEBRAE São José do Rio Preto, nós estamos com o programa de olericultura e programa de leite. Então hoje nós vamos lançar aqui, para sensibilizar o produtor rural, para a necessidade que ele tem de implantar ferramentas de gestão na sua propriedade. Na prática, é uma trilha de capacitações que envolve capacitações coletivas e consultorias individuais. Quer dizer, nós visitamos a propriedade, identificamos o problema de cada um, para que eles possam crescer. Sempre o objetivo dos programas, das trilhas de capacitação do SEBRAE, elas vão no sentido de aumentar a produtividade, reduzir custo, melhorar o acesso dele a mercado, para ele ter resultados potencializados. O SEBRAE, o SENAI, dá muitos cursos e a gente tem que estar sempre presente nesses cursos para a gente aprender. Alguns comportamentos que o SEBRAE ensina, em sala de aula e em prática, é que o produtor ou o empreendedor, ele tem que ter busca de oportunidades e iniciativa. Ele tem que ir à busca, ele tem que achar o caminho dele, ver opções e leques de opções e aí ele acha o caminho correto. Para ver que é possível sair da informalidade, é possível gerar renda, é possível empreender achando outras alternativas para a propriedade. Fico muito feliz e contente nesse momento de estar recebendo esse evento. Uma parceria fortíssima que a gente tem com o SEBRAE, em especial para a agricultura familiar da nossa região. A agricultura move o nosso país, movimenta o nosso país, é a que ainda está dando sustentabilidade e força para esse país tão sofrido como o nosso. E esse evento sendo sediado aqui em Fernandópolis, a gente fica muito feliz. Muito obrigado, SEBRAE.